Bom galerinha, muitos de vocês me pediram pra trocar a skin e hoje eu vou mostrar pra vocês a minha nova skin Mas lembrando, vocês tem que deixar o like aí no vídeo, beleza? Porque é muito importante mesmo, porque meu, se vocês não deixam o like, não compartilham e não se inscrevam no canal Meu, as séries vão acabando galera, sério, não tem como continuar uma coisa que tipo, vocês não curtem, sabem? Então meu, arrebenta o botão de gostei que eu vou contar até 3, aí você deixa o seu gostei por causa da skin, beleza? Vamos lá, 1, 2, 3 e voilá! Eu achei que ficou muito legal galerinha, olha como ficou velho, finalmente eu troquei a skin mano Então se você curtiu, sabe, deixa o seu like aí embaixo, se inscreve no canal E se esse vídeo tiver bastante gostei, eu posso soltar essa skin aqui pra vocês, beleza? Então comentem aí embaixo se vocês querem a skin, demorou galera? Agora é isso aí, fiquem com o vídeo que tá bastante legal, beleza? Ai, vai começar os exames Tionim daqui a pouco Eu preciso começar a organizar tudo, ai meu Deus do céu Quanta coisa, mas tudo bem, eu vou fazer isso mais tarde Que agora eu tenho que conversar com o meu avô A porta tá aberta? Pera aí Cadê, não vai chegar o cara da TV, não funciona essa TV aqui Cadê minha novela que não vai funcionar nunca Oi, oi Oi, vovô, tudo bem? Tudo bom, Saruto? Tudo certo, o que que você tá brigando com a televisão sozinho aí? Eu chamei o, olha só, tá vendo como é que tá? Eu chamei o eletricista pra vir aqui pra tentar trocar, pra ver se tá funcionando Não funciona mais a TV Como você conseguiu? Era só trocar de canal Ah, eu não acredito nisso Saruto Meu Deus do céu Essa tecnologia nova, não sabia que tinha isso agora, é só tocar na tela Você sabe que você tá ficando meio caduco, né vovô? Olha, tu não me chama de velho não, hein? E o que que você achou, hein? Tá falando nisso? Ah, trocou de roupa, Saruto O que que você achou, hã? Finalmente Sempre aquela mesma roupa, você sempre falava pra fazer a mesma roupa, só que maior Parabéns, tá bem melhor agora E eu gosto Tá parecendo até Tá parecendo até seu avô com outra cor diferente Mas você gostou? Fiquei bonitão, né? Pode falar Lógico que ficou Muito legal Mas olha o que que tem atrás da minha cam... da minha... Uniforme Porque você colocou só o Zumaki Porque não tinha como eu colocar o Zumaki e o Uchiha, né vovô? Eu coloquei na sua última Mas... Tá, eu vou mandar colocar o Uchiha também E Ryuga então Tá, tá, bota tudo então Ó, negócio seguinte Ai, o seu outro avô ganhou de mim no xadrez uma vez na vida Ele ganhou? Ganhou, a gente foi lá no Vale do Fim fazer isso Ele conseguiu ganhar E o que aconteceu? Eu agora vou ter que contar pra ele Como ele pode ficar com essa aparência que nem eu tô Ai, ele ainda não sabe que você usa células de Zetus pra não envelhecer? Não, eu não sei como é que vai ser a reação dele, hein? É, eu acho que você tá um pouquinho, um pouquinho ferrado Eu acho que ele vai ficar um pouco... Ei, 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 ei Eita Mamãe? Isso Que história é essa? História do quê? Como assim, garoto? Ah Como você sabe disso? Não interessa como... Como assim, garoto? Opa, e você deixou isso? Calma, calma, calma Seu netinho Vovô, vem aqui Oi Oi, oi, oi Por que de tudo que eu te conto você tem que contar pra ela? Não sou só eu que conto, né? Senhor Boruto Saruto Meu Deus do céu Mas vovô, tu não está contando pra ela Ai, é... Ah, volta aqui Não, não, calma, calma, Sarada Não vai fugir de mim Por que? Você não gostou do nome Caruto? Nossa, eu adorei, assim Adorei Sarada, vem cá Sarada, vem cá Oi Você vai fazer de tudo Você não iria colocar outro nome Bem ruim Ai, meu Deus do céu E agora? Não sei Fala com ele Você que fala com ele Caruto não Se não for Caruto Eu vou colocar Saruto Junior Ai, meu Deus do céu Nem não Nossa senhora Ó, mamãe O meu nome é Saruto, não é? Sim Porque você e o meu pai escolheram Sim Porque era filho de vocês Sim E agora é o meu filho, então? Não Eu escolho Eu sou avó Eu sou avó Eu escolho Ai, meu Deus do céu Você escolhe, Sarada Lógico, eu sou avó Ela não escolheu nem o meu nome, vovô Calma, calma, Sarada Calma, Sarada Calma, Sarada Mamãe, você tá quebrando a casa Quebrou o seu quadro, o quadro Meu Deus Mamãe, isso é por causa de um nome, isso? Sim Caruto Eu acho Ai Vovô, eu acho que ela tá... Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, Saruto Ela tá meio assim por causa, você sabe, por quê, né? É, por causa do meu pai, eu acho É, ai, 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 ela saiu Toda irritada Mamãe, você ainda tá triste? Como é que eu saí? Não, nada, não Você ainda tá triste com o negócio do papai? Não, eu tô feliz aqui Eu tô comemorando, fazendo festa Soltando fogos Calma, mamãe Eu também tô triste com essas coisas Mas eu vou conseguir Eu vou conseguir tirar meu pai dessa Eu juro pra você, mamãe Você promete? Prometo Sarada Vai, a gente vai dar tudo certo, tá? Eu sei que vai Ah, e se você ver o Naruto novo por aí Não estranha, tá? Como assim? Ai, eu vou trabalhar Tchau, gente Eu não sei de nada Tchau, tô indo lá Naruto Bom trabalho, vovô Oi, Sasuke Ai, eu tenho que comprar roupa agora pra mim? Tenho que comprar roupa pro bebê? Ai, vou ter que comprar roupa pro Saruto também? Ai, meu Deus do céu Não tá fácil não, hein? Olha O que vai ser? Hã? Fico bom com você Quem é você? Ah, prazer Meu nome é Hakoki Eu já ouvi falar de você Ah, eu acho que o seu maridinho, né? Ou namoradinho Já contou de mim pra você Não contou? Eu... Ai, eu... Agora o que que eu faço? O que que eu faço? O que que eu faço? Não, não Agora você vai ficar aqui comigo E eu vou te levar Porque eu sei que tem alguma... Tem alguma coisa dentro de você Que talvez seja muito valioso, entendeu? Ah, eu vou te levar sim Eu vou te levar sim Ah, ah O que foi isso? O que que é isso? Ai, mais um dia de trabalho concluído Agora eu vou chegar em casa Eu tinha que ver casa pra morar, né? Eu ainda não vi isso Ai, meu Ai Saruto Mi? Saruta O que que aconteceu? Calma O que que aconteceu? O Hakoki O Hakoki? O que que aconteceu? Ele... Ele veio atrás de mim Atrás de você? Ele queria me sequestrar E levar o nosso filho Mas cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Raboki Ele não tá mais aqui Como assim ele não tá mais aqui? Eu não sei explicar o que aconteceu Eu não sei Eu não sei Mas calma O que aconteceu certinho? Me explica Eu não vou entender Se eu não me explicar Ele tava me segurando E daí Veio uma luz muito forte Dentro de mim E ele Foi Sei lá Ai Ele foi Meio que atacado pra longe E daí ele Desmaiou Aí ele saiu correndo Depois Pera Você tava me querendo Me dizer que uma luz Veio de dentro de você E atacou o Hakoki? Sim Ai meu Deus do céu Pera Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Ai meu Deus do céu Você tá bem? Calma Você tá bem? Tô bem Eu tô bem Ai meu Deus Isso é muita coisa Cadê? Cadê? Vou Vou Vovô Oi 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 Vovô O Hakoki Acabou de atacar a Mi O que? E você tá bem? Tô Mas você não sabe o pior Vovô O que? Não fui eu que salvei a Mi Não fui a Naomi Não fui o Takato Não foi ninguém Não foi o Madarama Não foi ninguém Você tava sozinha? Sim Peraí Peraí O que? O que? O que? O que você tá vendo? O seu filho Eu nunca vi uma energia tão poderosa como essa Você tá conseguindo ver dentro dela? Sim Tá se manifestando Ai não Não Calma 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 Deixa ele ver Isso é bom Deixa eu ver É uma energia poderosa Eu nunca tinha visto isso antes Saruto Nem mesmo quando eu tava na barriga da minha mãe Não Nem isso Você nem se comparava a isso Mas vem aqui tio Sasuke Vovô Sasuke Vem aqui E o que? Mas eu nasci forte porque a minha mãe é uma ultima e meu pai é um Uzumaki Tudo bem que ele vai ter as mesmas linhagens Mas a Mi A Mi não é uma ninja Mas se esse garoto nascer Essa pessoa vai ser poderosa demais Então a gente tem que fazer tudo pra proteger ele vovô E proteger Sabe por que eu acho que você não nasceu com tanto poder? Por que? Talvez você foi tipo Foram vários filhos entendeu? Eu acho que talvez esse aí vai ser concentrado em um único poder Você vai ver Então a gente tem que tomar muito cuidado vovô Pra mais ninguém descobrir isso Que você sabe Que tem o Jinturk do Zero Caldo solto Tem muita gente solta Momoshi que ainda tá solto Então a gente tem que tomar cuidado vovô E também Você pode tentar ver onde tá o histórico da família dela? Da Mi? É Tá eu vou tentar fazer isso lá na minha sede hoje tá bom? Tá por favor Acha o histórico e me manda pra mim tá? Tá bom então Manda naquele e-mail Gmail Não sei como é que é o nome Ah Aquelas coisas Tá bom Mi Oi É Eu acho melhor Você meio que Se mudar aqui pra casa Até a gente encontrar uma outra casa pra gente morar Porque acho que não vai ser Seguro Você ficar andando lá fora sozinha Mas o que eu vou falar pra minha mãe? Fala que você vai morar comigo Que a gente vai se casar Não sei Eu vou ter que falar pra ela do bebê Você ainda não contou? Não Ai meu Deus Daqui a pouco a sua barriga vai começar a aparecer A gente não vai ter como mentir mais Ai tá Eu vou conversar com a sua mãe tá bom? Eu só espero que ela não acabe comigo Ai meu Deus do céu Quanto problema Amor